Hoje é sabadão e é dia de... Chegamos aqui na loja, ela é super prática também Já estamos na loja IKEA E a nossa cômoda ficou pronta Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia gente! Hoje é sabadão e é dia de... Ir às compras para o enxaval da nossa baby Geralmente dia de sábado é o dia que nós vamos Das lojas, pesquisar os preços Pesquisar o que falta para o enxaval da nossa baby Hoje nós estamos indo na loja Baby Park novamente Porque faltam algumas coisas que a gente vai comprar nessa loja E depois nós vamos na loja IKEA Comprar a cômoda e ver outras coisinhas que ainda faltam Chegamos aqui na loja e hoje é sábado Então a loja está bem movimentada Eu vou tentar filmar um pouquinho para vocês Mas eu tenho medo eles não deixarem Porque da outra vez a gente veio numa terça-feira Então não tinha ninguém, a loja estava vazia Então hoje nós viemos olhar a banheira Porque nós pesquisamos na pré-natal e em outras lojas E aqui tem mais opção, tem vários preços E a gente vai dar uma olhada A almofadinha de amamentar também Que nós vamos olhar hoje O que é isso? É também uma barra Ah, você pode puxar essa Sim 50 euros Essa banheirinha Super prática Essa aqui é super prática também Pode dobrar Sim Eles não tem nem isso aqui A parte branca Eles tem a cor rosa Que eu estou em dúvida ainda Eu também gosto Mas eu tinha preferência pela branca Então agora eu estou aqui pensando A rosa ou espero E a gente compra pela internet Não sei A rosa eles tem tudo Branco com rosa Ela já vem completinha Infelizmente não tivemos sorte com a banheira Eu não tinha pensado na rosa Eu sempre pensei na branca E acabamos que nós vamos pedir pela internet mesmo Eu fiquei um pouco chateada Porque eu já queria levar a banheira E agora nós vamos olhar O travesseiro de amamentar Eles tem várias opções também Ok R$39.95 Estes são os travesseiros de amamentar Acho que é o travesseiro que fala Almofada de amamentação Então eu vou escolher Por rosa Essa é como um multifuncional E essa almofada pode amamentar E pode colocar o bebê Ela está R$44 Vou levar essa daqui Pelo menos a almofada hoje Porque a banheira Sem sucesso Já estamos na loja Ikea Viemos olhar a cômoda Escolher a cômoda Na verdade nós já sabemos a cômoda Que a gente quer Porque a gente já pesquisou na internet Então essa aqui É a cômoda Ela é bem grande Tem bastante espaço Porque como vocês sabem A bebê vai ficar no nosso quarto Então a gente optou por uma cômoda Que não fosse de quarto de criança Que fosse uma cômoda normal Quem assistiu ao tour pelo quarto Lembra que a gente tinha duas cômodas Vou mostrar pra vocês Ela está aqui Mas é que ela era muito alta E essa cômoda aqui Ela vai servir de trocador também Pra trocar a bebê Então vai ser ótimo Essa aqui A gente tinha duas dessas No nosso quarto Mas ela é bastante alta Então a gente não podia ficar com ela Pra sobrar espaço Pra ter uma outra aqui Serviço de trocador Então essa aqui é a cômoda 1,60 de comprimento E 96 centímetros de altura Então é uma altura boa Ela custa 229 euros Nós já fizemos uma decisão, certo? Essa? Essa? Sim E aqui na Ikea Tem muita opção também Pra enxovar Tem toalhas Essa toalhinha aqui Eu amei também Tem rosa, verde Achei lindo esse guarda-roupinha aqui Se a bebê tiver um quarto Eu vou querer esse daqui Isso é para quando ela tem uma própria sala Sim Quando ela tiver o quarto dela Eu gostei desse guarda-roupa E o preço é super acessível R$79,95 Eu gostei do bercinho Que é o joguinho com o guarda-roupa Muito lindo E aqui tem os kitzinhos Para jogo de cama infantil Vem todas as peças Tem esse rosa Eu gostei do bordo Transcrição e Legendas Pedro Negri Bolsa para a mamãe, R$16,95. Tem muita coisa legal aqui. Agora nós vamos pegar as partes da cômoda para comprarmos a cômoda. Hoje é domingo, vamos lá da cômoda. Vamos montar a cômoda. Então hoje nós vamos montar a cômoda porque nós compramos ontem e não deu tempo porque estava de noite já. E hoje o Micos vai montar a cômoda porque como vocês sabem aqui na Holanda você compra os seus móveis, compra tudo e você mesmo tem que montar. Então o Micos vai começar a montar a cômoda e dêem só uma olhada atrás de mim a bagunça que está em cima da cama. Isso tudo é enxovar da Baby Joy que a gente estava realmente precisando da cômoda para colocar dentro porque até então, olha isso, estava tudo aqui essa zona no quarto. E aí quando o Micos montar a cômoda eu vou dar uma organizada até chegar o dia de começar a lavar e passar todas as roupinhas, enfim. Let's start, baby! Yes, vamos lá! Temos muito trabalho pela frente. Segunda caixa Terceira caixa E aqui nós temos o manual. Então tudo que você compra vem com o manual, explicando passo a passo de como montar. E eu confesso que se fosse para eu montar mesmo olhando o manual eu não conseguiria. Boa sorte, baby! Infelizmente eu não posso ajudar muito o Micos porque o meu barrigão não está permitindo mais. Já estamos de 30 semanas, estamos quase na reta final. Muito feliz de estar preparando tudo para a chegada da nossa princesa. Muita gente já me perguntou se a gente vai mudar desse apartamento ou não. Por enquanto a gente não vai mudar porque a gente não quer sair desse condomínio. A gente ama esse lugar demais. Então a gente está esperando surgir uma vaga nesse mesmo condomínio. Então para isso alguém precisa mudar. E aí a gente pega a vaga do apartamento porque aqui nesse mesmo condomínio tem apartamentos de 2 e 3 quartos. Então seria muito bom se a gente conseguir, se a gente vai conseguir. Mas por enquanto nós vamos continuar nesse apartamento. Muito felizes que a baby vai ficar no nosso quarto e tudo vai se encaminhar perfeitamente. E uma coisa que eu estava aqui pensando que eu não poderia esquecer de falar para vocês. Aqui na Holanda é muito popular comprar coisas usadas de segunda mão. Por exemplo, móveis. Você não precisa comprar necessariamente tudo novo porque você encontra coisas de segunda mão, semi-novos, pela metade do preço em um site que é muito popular, que eu vou deixar o nome aqui para vocês. Se chama Marketplatz. A gente vende coisas, a gente compra coisas nesse site. Então é muito legal porque esse site você pode colocar a distância. E aí, por exemplo, quando a gente foi comprar a nossa geladeira, a gente colocou 1km de distância e tinha alguém aqui perto de casa vendendo uma geladeira semi-nova pelo preço excelente. Então a gente só foi ali do outro lado da rua e buscou a geladeira. Então é super prático. E essa cômoda a gente também olhou no site para comprar de segunda mão. A gente olhou, só que por aqui perto a gente colocou até no máximo 10km. E não tinha essa cômoda, que eu gostei muito dessa cômoda. Eu acho que ela é grande o suficiente para caber tudo, muito espaço. Então essa era a que eu queria e a gente não encontrou. Mas você pode encontrar todo tipo de produtos, móveis, roupa, qualquer coisa você encontra nesse site. Então quem estiver assistindo esse vídeo, vier para a Holanda e não conhece esse site, você tem que conhecer, baixe o aplicativo, porque ele é fundamental aqui na Holanda. Ah, para alugar também, para encontrar casa, apartamento, quartos para alugar também, nesse site você encontra. E a estrutura da cômoda já está ficando pronta. Meio caminho andado. Música Nem acredito que já está quase pronto E agora o Mix vai colocar as gavetas Uau, muito legal ver prontinho já O Mix adora montar as coisas Pronto? Pronto E a nossa cômoda ficou pronta E é muita felicidade Porque eu já vou começar a colocar algumas coisas Mas só pra organizar mesmo Porque depois eu preciso lavar as roupinhas Organizar tudo limpinho em cada lugar Além da cômoda Nós compramos também Essas caixinhas aqui Que o Mix está abrindo Pra gente organizar as coisinhas dela na cômoda Nesse pacote vem 6 caixas de vários tamanhos E aí se não for suficiente Se eu precisar de mais Eu vou comprar mais Porque eu acho que é uma ótima ideia Olha, essas caixinhas assim Pra colocar dentro da cômoda E aí vai ficar super organizado E aí a gente vai colocar pra organizar Então eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso vídeo Obrigada por assistir Obrigada por assistir Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Pra acompanhar a nossa vida Nossa nova fase Com a chegada da nossa princesa E é isso Nos vemos no próximo vídeo Fica com Deus Tchau, gente Tchau, tchau